A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Hoje, os nossos convidados, quem está no Facebook já nos viu, o Djalma Santos, que está sempre conosco aqui. E hoje, como a Miranda não pôde vir, o Antônio está trabalhando dobrado. Por consequência, ele vai ganhar mais bônus horas, ele vai ficar, vai ganhar mais dinheiro lá do plano espiritual por trabalhar mais hoje. Não vai ser carajosa com as filhas de patinhas, não. E lembrando mais uma vez que a sua participação é de fundamental importância para a existência do nosso programa, para a existência da Rádio Rio de Janeiro. Nós só estamos aqui porque você está aí do outro lado, nos ouvindo, participando, prestigiando, enfim, ligando para a gente, escrevendo. E pedimos a você que continue. Compartilhe o nosso programa aí com seus amigos, com as suas redes sociais, para que possamos cada vez mais divulgar essa doutrina, a doutrina do Cristo, na terceira revelação divina, para o maior número de pessoas possíveis. E só o faremos se você nos ajudar nesse processo. Nós temos algumas mídias, algumas maneiras de você se comunicar conosco. A primeira dela, e a mais antiga nossa aqui, é o nosso telefone fixo, 3386-1400, onde a Sheila está lá, aguardando a sua ligação. Temos também o nosso telefone agora, o telefone celular, o WhatsApp, que é 98486-7633. E o nosso Facebook, onde você pode entrar no site da Rádio e clicar no ícone do Facebook. Participe conosco no Facebook. Normalmente, eu respondo depois, nem sempre dá tempo de responder tudo, mas o que a gente não conseguiu hoje? A gente responde na semana que vem. Semana que vem estaremos de novo aqui para complementar sempre respostas que não conseguimos responder no mesmo dia. Então, venha, participe conosco, ligue, escreva. A gente está aqui esperando a sua participação. E, como sempre, vamos começar com as perguntas lá que ficaram da semana passada. E eu vou começar aqui pelo meu amigo aqui da direita, o Djalma Santos, que é uma questão lá do Gesselano, de Nilópolis. Na semana passada, nós comentamos aqui alguma coisa sobre Nostradamus, Nostradamus não, sobre Dante Alighieri, de ter ido ao inferno, ter revelado melhor o inferno do que o céu. E o Gesselano, então, faz uma questão em cima desse tema. Ele disse, Dante Alighieri desceu as camadas inferiores? Isso é verdade, como cita nos livros? Olha, meu amigo, consta que ele deixou um livro nesse sentido, né? E ele esteve realmente nos espreendimentos. Nós temos os nossos espreendimentos sonambúlicos, né? E sonambulismo pode ser natural, pode ser... Provocado, né? Provocado por um especialista. Mas no caso dele, parece que foi natural, sonambulismo natural. E ele esteve realmente em zonas inferiores, eu também, algumas vezes, já estive do outro lado da vida, participei de algumas visões, né? Isso realmente existe. Mas parece que a dele foi de uma forma muito nítida, tão nítida que ficou famoso, né? Ele ficou famoso. Agora, não corresponde à verdade total. É sempre parte da verdade. Nós não temos, assim, uma verdade total do que se passa do outro lado da vida. É interessante observar isso, né? Porque, às vezes, você enxerga um livro, parece que aquele livro... Aí aparece um outro com mais informações. Sempre aparece mais coisas. Por exemplo, o caso do nosso lado. O filme, o livro, né? Interessante. Mas existem outras colônias. O nosso lado não é a única colônia no mundo virtual. Com certeza. E a visão do André não é a única visão. A mesma coisa aconteceu com a Patrícia quando ele escreveu Violeta na Janela. Quer dizer, um livro que teve uma influência incrível. Trouxe milhares de adepos espiritistas. Mas não é um livro real, porque quem encontrou as violetas foi a Patrícia. Eu não vou encontrar o nosso querido, que também o Valdirio. Não. Entendeu? Então, é uma visão pessoal da pessoa. Eu tenho que entender isso. Agora, foi bonito? Foi. Porque ela deu uma ideia geral do que pode acontecer quando a pessoa cumpre aqui com seus deveres. Então, essas informações que partem do outro lado da vida são interessantes. Mesmo sendo parciais, elas são interessantíssimas. E esse companheiro, ele contribuiu muito para que até a doutrina espírita se estratificasse melhor. Antônio, alguma coisa? Não, não. Tudo bem. É só lembrando aqui, Gesselano, que isso acontece em desdobramento. E acontece conosco toda noite. Toda vez que você dorme, toda noite quando você dorme, você sai do seu corpo e vai para o plano espiritual. Como eu e você, imagino, não temos missões mais importantes ou grandes missões, ficamos por aqui mesmo. O Alighieri escreveu um livro sobre o tema. Então, ele tinha uma missão de divulgar isso, de falar isso. Mas todos nós saímos do corpo toda noite e vamos para o céu ou para o inferno, Gesselano. De acordo com as nossas preferências, a nossa evolução, as nossas tendências. É para lá normalmente que a gente vai. Tá bom, Gesselano? Um abraço para você. Antônio de Pado. A Alessandra lá de Nilópolis. Eu gostaria de saber o que é animismo. E se ele prejudica o trabalho mediúnico e se ele tem relação com a mistificação. Pois não, Alessandra. Veja bem. O animismo é uma manifestação da alma. Daí que tem o nome de animismo, que vem de ânima. Em latim, ânima quer dizer alma. Kardec deu, como chamou de alma, o espírito encarnado. O espírito, quando está encarnado, ele ouve por bem em classificá-lo como alma. E o espírito desencarnado, simplesmente como espírito. A manifestação mediúnica, como diz bem o nome, ela é exerida através de um médium. Então, um espírito, um médium e aqueles que estão ouvindo. Na manifestação anímica, se é da própria alma da pessoa, não há um médium. Você concorda? É a própria alma que está se manifestando. Eu estou falando com você aqui diretamente. Não há nenhum médium envolvido. Eu estou falando diretamente com você. Agora, se eu falasse para o Waldenia, para ele falar com você, ele seria o médium. No caso do, como você fala aqui, do animismo, não é uma mistificação. É porque a nossa alma tem manifestações que nós, às vezes, não conseguimos alcançar. Talvez os psicólogos, os psicanalistas, eles conseguem adentrar em zonas do nosso ânimo que eu, uma pessoa leiga, não consigo entrar. Mas o espiritismo começou a demonstrar que muitas manifestações aparentemente mediúnicas não são efetivamente assim. são a própria pessoa que está dando essa comunicação e, às vezes, sem consciência. É como se fosse o inconsciente dela se manifestando, sem a permissão dela e dando mensagens para todo mundo. Agora, se isso vira uma mistificação ou não, é complicado, porque a pessoa, às vezes, faz isso sem saber o que está fazendo. Então, a mistificação a gente tem de achar sempre que é uma coisa dolosa. Se é uma coisa involuntária, talvez não seja uma, vamos dizer assim, não é uma mistificação. Não é uma coisa boa, porque você está acreditando que é um médium, que é um espírito e não é. Mas também não quer dizer que seja uma mistificação. A mistificação é quando a pessoa, o médium, ele inventa que está se manifestando. Então, está mistificando, não está recebendo mensagem de ninguém e está dizendo que está. Isso é uma mistificação. Ou o espírito diz que ele é uma outra pessoa que ele não é. Também está mistificando. Aí, há um dolo realmente. Mas o animismo não é uma coisa dolosa. É um fenômeno natural, tanto quanto a mediunidade. E uma coisa que você disse aí que é interessante, se manifesta com a permissão dela ou não. Deixa eu fazer uma pequena correção aí. Ela sempre com permissão, só que não consciente. É, eu quis dizer isso. Eu usei a palavra verdade. Eu quis dizer, conscientemente. Isso. É uma permissão inconsciente. Porque é uma manifestação do próprio espírito. E nós, Alessandra e ouvintes, já tivemos milhares de reencarnações. Então, nós somos uma legião. Então, dentro de mim, eu tenho, sei lá, centenas de personagens, milhares de personagens. E uma dessas personagens, durante um transe desse, eu posso... Ela pode se manifestar como se fosse uma outra pessoa. E efetivamente, é uma outra pessoa. Porque ela tem uma outra personalidade, uma outra ideia, uma outra crença, um outro tempo. Mas, não é, como você pergunta aqui, uma mistificação. Isso pode, uma vez que o dirigente da reunião conheça e saiba trabalhar com isso, Isso pode, inclusive, servir de instrumento para ajudar aquela personagem, aquele médium, né? Eu queria dizer aqui que eu trabalhei com isso. Isso. A mediunidade e animismo trabalham junto. Você não tem mediunidade sem animismo, nem animismo sem mediunidade. Perfeito. Entendeu? O que ocorre é o seguinte. O que você tem que observar, dirigindo uma sessão mediúnica, e se há, assim, ideias de que possa estar ocorrendo o animismo, é verificar o conteúdo das informações. Sim, perfeito. Porque você pode ter um animismo maravilhoso, entendeu? Que parte do próprio espírito, né? E pode ter uma imunidade ruim, que parte do espírito inferior. Então, você vai ter espíritos inferiores desencarnados, como vai ter espíritos inferiores encarnados. O importante é observar o conteúdo, né? Nós tivemos aí, quando eu dirigi, um companheiro que era anímico, praticamente anímico. Mas as mensagens eram maravilhosas. Ele era um cara formado, tinha uma formação muito boa, era universitário, era um cara consciente. Então, ele trazia informações perfeitas. E ele próprio dizia, ó, não estou imantado. Não estava mesmo. Pode ser o que você estava falando, o inconsciente dele ali, tudo, extravasando. Mas, de qualquer maneira, tanto o animismo quanto a humanidade são úteis. Eu contei uma história pequena, certa vez, que eu estava autografando um leão de mim, há muitos anos atrás. E uma senhora estava lá, quando chegou perto de mim, ela perguntou, O senhor Djalma, qual o espírito que escreve os seus livros? Eu disse, o espírito do Djalma. Ela disse, você já morreu? Eu disse, não, está falando com a senhora. Quer dizer, até aquela ocasião, ela só havia contado o livro. Descografado. E ela, então, ficou sabendo que o espírito, a pessoa normal, pode escrever livro. Sim, claro. Normal, como você escreve, eu escrevo, né? Sem problema. Sem problema nenhum. A Edna, lá do Valqueiro, faz uma questão que nós já conversamos aqui uma vez, Edna. Talvez você não tenha ouvido. E a gente vai, novamente, falar sobre o assunto. Ela disse que ela tem uma irmã que absolutamente não bebe nada, em termos de álcool, só refrigerante, diz ela. Mas ela é médium da Umbanda. Então, durante o trabalho da Umbanda, ela ingere uma grande quantidade de álcool, de bebidas alcoólicas, e quando termina o trabalho, ela não tem nem cheiro, nem sintomas de nenhuma dessas, né? Desses teores alcoólicos que ela tenha ingerido. Nós falamos aqui, Edna, já algumas vezes, e até levantamos alguma hipótese, eu, Antônio, o Djalma aqui, levantamos essa hipótese, de, sabe, nós não conhecemos muita coisa do plano espiritual. Aliás, conhecemos pouca coisa. Principalmente a respeito da desmaterialização, que é o que ocorre. Exatamente. Porque nesse caso, Edna, os espíritos podem, estamos levantando aqui uma hipótese, tá? Mas eles podem desmaterializar, nem seria o caso, mas eles, é, é, decompor essa bebida e ficar com o teor alcoólico e deixar a água, né? A parte líquida, só a água para... Assim como Jesus, por exemplo, transformou água em vinho, pode transformar o vinho em água. O vinho em água, perfeitamente. Então, e nesse caso, então, ela tomou água. O espírito que estava manifestado ali, absorveu toda a parte do teor alcoólico, e a gente lê em alguns livros, eu já li em alguns livros, não vou lembrar qual agora, do espírito sair do médium e dizer que ele está bêbado, que o espírito está bêbado, que o espírito está tropeçando, ele sair caindo de bêbado. E o médium sai inteirinho, sem nenhum problema. Creio, Edna, que seja o caso da sua irmã, ou da sua irmã, e de todas as pessoas que ingerem durante as sessões mediúnicas da Umbanda, ou do Candomblé, ingerem essas bebidas alcoólicas, e não tem nenhum, não fica com nenhum resquício dessas bebidas. Alguma coisa, Antônio, para acrescentar? Não, não pode haver também mistificação. Quer dizer, é uma outra vertente, né? A pessoa está tomando água e as pessoas pensam que estão tomando água. Sim, mas nesse caso aqui, ela conhece, é irmã dela, não? Ela conhece, ela sabe. É diferente. O que acontece é o seguinte, tudo que existe na natureza, em termos de matéria, são partículas vibrando o tempo todo, desde a mais simples a mais complexa. O álcool também é uma substância desse que vibra. Então, os espíritos têm capacidade de mudar a vibração desses produtos por interesse próprio, de repente. Então, ele pode tomar, porque interessa ele ter aquela sensação que está se tomando mal, que isso é o espírito. Ele precisa de um médium para isso. Sim, claro. Mas quando ele termina o trabalho dele, ele muda a vibração novamente e vai embora. Então, o médium não é atacado pela substância. É. Como disse, a gente conhece muito pouco do plano espiritual, né? Do que os espíritos são capazes de fazer, né? Com... Que nós não conhecemos. Me lembrei aqui de um livro chamado Além do Ódio. É um livro, li muitos anos, onde os espíritos impedem um aborto de acontecer. Não porque eles são bonzinhos, muito pelo contrário. Eles queriam envergonhar lá a filha, o coronel, a menina que estava grávida. Eles queriam desmoralizar a família. Mas eles conseguem impedir os efeitos dos medicamentos abortivos que a menina tomava. Então, imagina, se eles conseguem fazer isso, como eles não vão poder decompor, como eu usei aqui a expressão, né? Essa água e álcool e separar esses elementos e tranquilamente sair dali. O Leculano, falando sobre o poder dos espíritos inferiores, diz o seguinte, que eles têm um certo poder. Sim, claro. E ele coloca, inclusive, que eles conseguem volitar ou voar. Só que embaixo, ele brinca, né? Voa baixo. E tem muito conhecimento. Tem, tem muito conhecimento. Nesse caso do... Muitos deles são bruxos, são magos, né? No caso do livro que eu estou mencionando, eles eram cientistas que estavam voltados para o mal. Para o mal. E quem criou a bomba atômica era um cientista. Com certeza. Mesmo que vão matar milhões de pessoas. Mas era um cientista. Então, ele desencarna, ele continua cientista. Continua do outro lado, continua com conhecimento. E, claro, ele pode usar esse conhecimento, claro, que dentro de relativos poderes que lhes são concedidos, obviamente, são permitidos. Uma zona de atuação deles, né? Sim, claro. Mas que eles podem fazer, podem. Ok, Edna? Um abraço para você. A Jaqueline, lá de Nova Iguaçu, Antônio, diz aqui que a mãe dela tem quatro filhos, porém eles não são muito amigáveis entre si. Vivem em clima de brigas e discussão. Exceto eu, diz ela. Que bom, né, Jaqueline? Todos eles estão sem falar em algum período, um com o outro. Quando não é com um ou com o outro. Minha mãe sofre muito e chora, às vezes. O que posso fazer para ajudar? Gostaria de saber se é possível sentir a presença do nosso anjo da guarda. Às vezes sinto uma presença muito positiva próxima a mim. E tenho a sensação até de ser tocada por ele. Jaqueline. Jaqueline, vamos começar pelo final. É claro que você e qualquer pessoa pode, eventualmente, sentir a presença do seu anjo da guarda, seu anjo protetor. Da mesma maneira que se sente a presença de um anjo do mal, digamos assim, não vai ser impossível sentir a presença de um anjo do bem. E se você chega a sentir de tal forma que até se sente tocada, é bem possível que realmente isso esteja acontecendo. Então, para que essa desarmonia, essas desavenças que estão acontecendo na sua casa, seja por parte de seus irmãos ou não, se é um só, se é mais de um, se é sua mãe, não importa. Você deve se apegar a essa presença, então. Tenha fé nesta presença. Se você tiver um tempinho que você puder ficar sozinho no quarto, num lugarzinho separado, vá lá e ore. Peça essa presença para ajudar você nessa tarefa de ser você o ponto de união, o ponto de avença, não de desavença na família. É a forma que você deve ter de poder contribuir para o processo regularizar. E também, se você não age da forma que eles estão agindo, parabéns. Você siga assim, então. Siga agindo como é o certo. Para que esses espíritos, principalmente os anjos da guarda de todos vocês, possam ter meios de ajudar vocês. Porque vamos supor que se você não estivesse presente lá, nenhum anjo da guarda poderia se aproximar por causa do clima que está instalado. Se você está lá como ponto de luz nesta família, você tem que fazer por onde continuar sendo cada vez mais este ponto de luz. Então, eu sigo que você ore, que você leia umas páginas edificantes, procure ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, para essas horas, é importante. A gente se acalma, lê esses livros do Emanuel. Você vai criando em volta de você uma emanação de energia que possa contrabalançar essas coisas que não estão lhe agradando. Ok, Jaqueline. Alguma coisa, Dilma? Não, não sei, está bom. E, parabéns, Jaqueline, de novo, se você não é esse pomo de discórdia aí, você é o elo aí entre essas pessoas. Uma coisa que o Antônio está falando, que pode ajudar muito, Jaqueline, não sei se você faz, é o culto do Evangelho do lar. O Antônio disse, vai para o seu quarto, né? Mais ou menos, eu estava dando a ideia. Isso, é isso. É, mais ou menos isso. Então, vamos estabelecer o nome direitinho, o critério direitinho. Você marcar um dia por semana, um dia da semana, numa hora exata, num dia exato, de preferência num lugar tranquilo, sossegado, mais lá para o interior da casa, talvez, onde tenha menos movimento. E ali você faça uma leitura, você e outras pessoas que quiserem participar com você. Faça uma leitura de um texto evangélico, faz um pequeno comentário a respeito daquele tema, faz uma prece, isso vai ajudar, Jaqueline, enormemente. Não só a você, mas, com toda certeza, a toda a sua família. Lembrando aqui, que existem alguns livros, eu chamo de opúsculos, né? São livrinhos bem pequenininhos. O Djalma tem um, a Feb tem outro, a Sergi tem outro, várias editoras aí, tem livros de como fazer o Evangelho no Lar. Se você botar no Google, com toda a certeza, vai aparecer lá como fazer, bota lá, como fazer o Evangelho no Lar. Vai surgir o roteiro certinho para você fazer, e isso vai te ajudar, com toda a certeza. Eu estava mais visando, o Valdanir, o caso pontual. No caso, o curso do Evangelho no Lar, seria uma ação profilática, ou seja, preventiva, para, sei lá, fazer toda semana, isso vai ajudar e muito. Agora, eu estava pensando, na hora que tivesse havendo a confusão, independentemente de ser o dia ou não do Evangelho, ela se afastar naquele momento, não ficar participando daquela, ir para um lugar reservado, e ali, ela orar, pedir para essa presença que ela sente, ir lá tentar ajudar, a voltar a ter harmonia. Então, são duas ações, a ação profilática, que é o curso do Evangelho, e a ação pontual, que é na hora do bicho pega, como se diz, ela ir lá, no cantinho dela, e pedir ajuda, que ajuda vem. Pode ter certeza que ajuda vem. Com toda a certeza. A Rosângela, lá de Três Rios, faz aqui uma, pede aqui algumas dicas. Rosângela, de cabeça, eu não vou saber te responder, não sei se os amigos aqui vão conseguir. ela pede aqui, que sugiramos, alguns nomes, de filmes espíritas, já que uma, uma parente dela lá, uma amiga dela, desencarnou recentemente, e a filha dessa pessoa, está meio desorientada. E ela disse, ela já viu o nosso live, o Além da Vida, mas existem outros filmes espíritas? Com certeza existem muitos. Eu não vou saber de cabeça, mas lembrei aqui, um chamado, o filme, o filme dos espíritos. Ghost também. Ghost, que não é um livro espírita, mas que também, né, pode te ajudar. Um filme também chamado, Além da, Amor Além da Vida. Esse, esse realmente, no caso de a pessoa que quiser... E se fosse você, sobre o Danásio, esse que está falando, Amor Além da Vida, do Robin Williams, dá, talvez seja mais ajuda a ela mesmo, porque a pessoa precisa entender, o que está se passando. e vai ver a influência que o amor tem nos esclarecimentos da vida. Ah, sim. Tem o mais recente, agora os outros, vocês viram? Ah, sim, os outros. Mas, veja bem, esses outros, tipo Ghost, os outros, são filmes muito gerais. Esse é mais específico. Além da Eternidade também. Amor Além da Vida, do Robin Williams. Esse filme, não é um filme espírita, é um filme americano, mas é muito bom para isso. E aquele... Esse que você falou, o Além da Vida, é sobre suicídio, não é? É, também é. As cartas do Chico Xavier. As cartas do Chico Xavier. Essas são três historinhas, mas maravilhosas. Vale a pena esse do Chico Xavier. As mães do Chico Xavier. As mães do Chico Xavier. As mães do Chico Xavier. Que é muito também interessante. E depois, Rosane, se você quiser, mande outra vez, ou escreva, mande pelo Facebook, aqui do programa, que eu encaminho para você, eu tenho uma relaçãozinha lá comigo, depois eu encaminho para você, mas não tem de cabeça aqui, isso está lá no meu computador. Tá bom? Nós estamos fechando aqui, já o primeiro bloco, o Michel já colocou a musiquinha para me avisar. Então, nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, Inca. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim, com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você com sua opinião e análise para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que dois minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque. Você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook que você será levado à primeira pergunta do questionário. São apenas 10. Não é preciso escrever nada. Bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade com você. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da Fraternidade ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca esse passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751 Tratar com um genie. Não perca este belo passeio. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu, Valdênio Cruz, e com os nossos amigos aqui, Antônio de Padua e Djalma Santos, para conversar com você, para responder as suas questões segundo os princípios doutrinários. Há questões, naturalmente, que a gente, às vezes, até estende um pouco em termos psicológicos, mas a situação, nós respondemos aqui questões da doutrina espírita. E vamos continuar, então, respondendo os nossos amigos que ficaram aqui da semana passada. Mais uma vez, eu peço desculpas por não dar tempo de responder a todo mundo. Lembrando aqui os nossos amigos do Facebook, que eu entro depois lá e converso com cada um de vocês pessoalmente, escrevo com cada um. E hoje o nosso número de participantes do Facebook está muito baixo. Normalmente a gente atinge 100 pessoas, hoje estamos com poucos. Vamos dividir isso aí, vamos convidar os nossos amigos para participar conosco. Antônio, a Tereza, lá do Valqueire, da Vila Valqueire, ela gostaria de saber, Gostaria de saber de que forma entender. Estagiamos no reino mineral, vegetal e animal. Como isso se dá? Meu espírito já foi uma planta ou meu espírito apresenta partículas que já pertenceram a uma planta? Beleza, veja bem. Realmente o seu espírito, o seu espírito, você individualmente, não foi planta, não foi pedra, não foi animal nenhum. Agora, você é oriunda de um princípio espiritual que já estagiou em todos esses reinos. Por quê? Vamos partir do princípio seguinte. Kardec perguntando aos espíritos, e os espíritos respondem dizendo que no universo há dois princípios básicos, o princípio espiritual ou inteligente e o princípio material ou inerte. Isso tudo sob a égide de Deus e que formam o fluido cósmico universal de onde surgem todas as coisas. Ora, nós aprendemos também na doutrina espírita que nós fomos criados simples e ignorantes. Ora, se você pensar bem, se nós tivéssemos sido criados como o homem da caverna, já que seria o homem mais atrasado que a gente possa imaginar, como um hominídeo, né? Um petercantrópolis desse. Ele já sabia muita coisa. Ele não era tão ignorante nem tão simples. Ele já era uma máquina muito complexa. É um corpo parecidíssimo com o nosso, quase igual ao nosso. Nosso corpo é uma máquina super sofisticada. Ele já tinha alguns conhecimentos e não era tão simples. Então, por quê? Porque o princípio do qual ele é oriundo aprendeu tudo isso. Esse princípio espiritual que sai do fluido, do cósmico universal, vem se relacionando com outro princípio que é o material. O tempo todo, desde as primeiras partículas subatômicas até se tornar um anjo. Quando ele, então, vai dispensar praticamente todo, qualquer contato com o princípio material. Mas isso é uma coisa para muito longe. No momento, nós podemos saber o seguinte. Esse princípio age, primeiramente, nos minerais, por quê? Ele precisa aprender a se consolidar, a lidar com as atrações que existem entre as moléculas. Você imaginar que um átomo, você deve saber que um átomo tem lá os prótons, tem os nêutrons e tem os elétrons que giram em torno dele. A força de aglutinação do núcleo de um átomo, se você tem uma ideia, é 10 elevado a 36ª potência tonelada. É um 1 seguido de 36 zeros tonelada. Olha a força que isso representa. O princípio espiritual tem que aprender a lidar com essas forças para poder, no futuro, o seu corpo não se dilacerar. As moléculas do seu corpo saírem por aí sozinhas para você saber manter isso coeso. Então, começa lá no princípio, lá no reino... Mineral. Mineral. Quando você vê o espírito passa, o princípio espiritual passa para o reino vegetal, ele vai começar a ter sentidos, sentir, porque ele já está acoplado do princípio vital que faz com que ele sinta as coisas. Se você um dia, se tiver tempo de ler alguma coisa sobre as plantas, as árvores, como elas agem com inteligência já, você vai ver que é muito mais do que a gente possa imaginar. No princípio, no reino animal, passa a agir com o instinto. Você vê, os animais têm um instinto. Eles agem com instinto e conseguem sobreviver a isso. Nós, quando esse princípio chega ao reino nominal, individualizado, ele já traz tudo isso. Aí sim, vai daí para frente ser um indivíduo. No reino animal, já começa a ir se individualizando. Mas você pode ver, os animais andam necessariamente em bandos. Difícil é o animal que anda sozinho, como o lobo, o urso, são animais que não andam juntos, mas a águia, mas a maioria anda em bandos. E quando há uma evolução, por qualquer motivo, em um deles, em qualquer lugar do planeta, o outro animal da mesma espécie vai sofrer a mesma evolução, porque o princípio espiritual que rege aquela classe de animais é o mesmo. Não é um indivíduo, cada passarinho tem um espírito. Não é isso. Eles têm um princípio espiritual comum. Agora, quando chega o homem, que é a hora da verdade, que nós vamos poder usar o nosso raciocínio, nosso livre-arbítrio, aí realmente tem que ser individual, porque cada um é responsável por si próprio. Se não, se nós fôssemos ainda, como éramos na época dos animais, dos vegetais, um princípio espiritual, nós não poderíamos ser responsabilizados nem para o bem nem para o mal, porque estaríamos agindo em grupo. Essa é a grande diferença, a dificuldade de entender isso, que nos reinos anteriores ao reino nominal, é o princípio espiritual que está agindo. No reino nominal, é o espírito individual que está agindo. João, alguma coisa a acrescentar? Eu quero acrescentar as declarações de quatro escritores, quatro autores, ecréticos, conversando com Herculano Pires. No livro Evolução, Herculano Pires, ele diz, o mineral, existe o ser do mineral, existe o ser do vegetal, o ser do animal e o ser do homem. Aí nós passamos para o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele diz, o mineral se vegetaliza, o vegetal se animaliza, o animal se humaniza, e o homem se angeliza. Aí você chega no Leão Denis, naquele do ser e da dor, do livro Ser e da Dor. O problema do ser, destino e da dor. É poético, chega a ser poético, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no homem. Agora vamos para Kardec, na pergunta 540, resposta para o 540 dos espíritos, quando os espíritos dizem a Kardec, desde o átomo, desde o átomo que um dia também, até o arcanjo, que um dia também foi átomo, quer dizer, a evolução vem desde o átomo, como o nosso Antônio muito bem colocou, passando por todas as fases, até chegar no homem que um dia foi átomo, quer dizer, um dia foi átomo, um dia teve a experiência, o espírito teve a experiência na vida subatômica do mineral. mas a questão dela, pelo que eu entendi, ela queria saber como entender esse processo, ela sabe que existe esse processo, mas ela não consegue entender, eu acho que a pedra de toque e a diferença, ela não ainda ter atentado para esse fato de que nesses reinos, não é um indivíduo, sim, perfeito, é um princípio espiritual, é um princípio espiritual, porque todos esses autores que ele citou, quando você dá a impressão que é um indivíduo, que está agindo desde o começo, e não é um indivíduo, é uma massa de princípio espiritual, não é nem são vários espíritos juntos, é um princípio espiritual. É, Tereza, lembrando, quando ele falou no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, o André fala desse assunto, e lá, o André nos lembra que a partir desse momento, vou colocar aqui uma metáfora, por favor, entenda isso, a partir do momento que sai da mão de Deus, aquele princípio espiritual, mão aqui, a metáfora aqui é da mão, a partir do momento que ele sai da mão de Deus, até atingir o reino ominal, ele leva um bilhão e oitocentos milhões de anos, esse número é dado por Kardec, por André Luiz, é claro que é um número relativo, aproximado, e respeito ao planeta Terra, sim, e não existe aquela coisa, é um bilhão e oitocentos, e um não pode, não é isso, aproximadamente, um bilhão e oitocentos milhões de anos, aprendendo, como agregar essas moléculas, como sentir, como viver, depois no reino ominal, adquirimos a razão, para pensar, e o Antônio lembrou aqui, a parte da potência do átomo, eu estava lembrando da bomba atômica, que exatamente é a explosão do átomo, quando eu quebro o átomo, eu faço uma explosão atômica, e faço uma bomba, daí a energia que nós temos, compactada em nós. trilhões de células que há no corpo humano, elas estão aglutinadas por essa força, e nós espírito aqui, temos que estar acostumados a lidar com isso, e só pode aprender isso na prática, não vai numa cadeira de escola para o espírito aprender, ele tem que aprender desde lá, lidando com as pedras, até chegar aqui, isso é um trabalho com uma simbologia, 1,8 bilhão de anos. Acho que respondemos aqui também, você Luiz Carlos de Marachal Hermes, já que a sua questão, também está dentro da ideia, dessa mesma, do mesmo problema aí, da Tereza lá do Valqueira. Então, isso são teorias, Kardec não falou especificamente sobre isso, porque o Kardec disse que a doutrina é dinâmica, e viriam muitos outros autores, colaboradores, complementar o trabalho dele, e vão complementando sempre, e ele chega ao ponto de dizer, se um dia a ciência encontrar alguma coisa, que contraria algum ponto do espiritismo, que se mude esse ponto do espiritismo, porque ele precisa estar adaptado à ciência. Daí a coragem, que eu acho de Kardec, é uma coragem fantástica. E a humildade também. A humildade também, com toda certeza. Um abraço para você, Tereza, e para o Luiz Carlos, lá de Marechal Hermes. Lembrando aqui, os nossos amigos do Facebook, o Cristiano Moreira, acabou de entrar, a nossa amiga lá de Friburgo, Nova Friburgo, Adelaide, mandando aqui um monte de coraçãozinhos, aqui para o Djalma. Obrigado, Adelaide, pela sua participação. E o Djalma adora esses coraçãozinhos. Ah, com certeza. Ele fica feliz quando chega esses coraçãozinhos aqui. Com certeza. Vou levá-los, com muito carinho. continue passando esses coraçãozinhos aí. Um abraço para você. Djalma, o Márcio, lá de Belfo Roxo, ele disse, minha irmã, Edna, via o espírito de uma mulher, loira, e a minha outra irmã, debochava dela, e falava que ela era louca, que essa coisa não existia. Mas esse espírito, dessa mulher loira, apareceu para outra irmã, dentro do elevador. e ela tomou um susto tão grande, que chegou a desmaiar. E ele pergunta, se nós debocharmos dos espíritos, eles aparecem, ou se vingam de nós? Bom, meu querido amigo, não é bem uma ideia de vingança. Só apareceu porque ela é vidente. Ela tem condições de ver o espírito. Porque se ela não tivesse condições, se ela não fosse uma média da clarividência, mesmo que o espírito quisesse aparecer para ela, ela não conseguiria. Ela não iria vê-lo. Agora, pode sim, tem havido uma intenção, quer dizer, ele aproveitou que ela era médium, e quis dar uma demonstração de que a visão da irmã era real, que a irmã não estava mentindo. Então, os médiums videntes, ou clarividentes, podem ver espíritos, e os espíritos se materializam, utilizam do ectoplasma, se materializam, e são vistos, na sua integridade. E a irmã, que também era médium, mas não sabia que era, debochou da outra, e acabou vendo também. E assustou também, o susto também é normal. Eu nunca vi um espírito, eu acho que se eu ver, eu vou me assustar. Com certeza vou, porque eu nunca vi espírito, você já viu? Eu não. Eu também nunca vi, então eu não sei qual seria a minha sensação, sinceramente, eu não sei. Então, pode parecer uma coisa simples, as pessoas, não, não tem medo de nada, e tudo, não. Então, os argentinos costumam dizer o seguinte, eu não creio em los fantasmas, mas que usar, usar, que losar, losar, quer dizer, eles não acreditam, mas sabem que existe. Então, eu sei que existe, mas eu não tenho ainda, assim, um conhecimento maior a respeito da estrutura, íntima do Espírito, de como eles se materializam, como eles aparecem, como eles se mostram, né? Eu acho que o mais importante aqui, Márcio, se me permite aqui a participação, é, eles se vingam de nós? Não, não foi para se vingar, em absoluto. Essa coisa da vingança, Márcio, Márcio, ouvinte, é uma coisa muito nossa, pessoal, às vezes até do nosso orgulho. Eu sou tão importante que o outro quer se vingar de mim. Com certeza. Eu faço tão bem, eu faço tão, que o outro quer se vingar de mim. Não é bem isso, não. É claro que tem Espíritos, como encarnados ou desencarnados, que fazem mal a pessoas. Assim como tem encarnados, né? Que mata, que rouba, que assalta, também tem desencarnados. Mas não é por vingança. E se eu não acreditar no Espírito, ele não vai se vingar de mim. Tudo pelo contrário. Partir para o outro lado da vida com essas tendências, não melhoraram nada, né? É, claro. Roberto, 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 é a Roberta Valéria de Genópolis, para perguntar para o Antônio. Ela pergunta, o tempo de desencarne, é o mesmo que contamos na vida terrena? Desencarne, há dias também, no plano espiritual? O dia tem 24 horas, exatamente como aqui? Bem, veja bem, Roberto, esse tempo que nós contamos aqui na Terra, é contado a partir das voltas que o nosso planeta dá em torno do Sol. Aí que nós sabemos, se passou um ano, as voltas que ela dá em torno de si mesma, nós sabemos que se passou um dia. Isso aqui no nosso plano material grosseiro. Agora, vamos entender que no mundo espiritual, as coisas são diferentes. Eles não dependem da passagem do tempo, do planeta estar dando em volta em torno do Sol, ou dando em volta em torno de si mesmo. Por isso que na espiritualidade, simplesmente não existe tempo. É uma coisa muito difícil de nós entendermos isso, mas é um conceito que a gente tem que aceitar, mesmo que não entendam. Eu mesmo não entendo, eu não consigo imaginar não haver tempo. Mas eu sei que não há tempo, porque cada espírito que está na erraticidade, tem o seu próprio tempo. E esse tempo vai depender da circunstância de cada um. Às vezes o espírito, por questões dos seus méritos, dos seus deméritos, da sua vida que levou, ele precisa ficar, tipo, adormecido na erraticidade por séculos, por um tempo indeterminado. Outros não. Outros já despertam lúcidos, vão trabalhar, vão frequentar colunas como o nosso lar, que estão tão próximas aqui da Terra, que para facilitar a Terra, o ordenamento administrativo, usam a mesma contagem de tempo de nós aqui, para facilitar. Agora, em esferas mais altas, que talvez não precisem dessas práticas administrativas, os espíritos não contam esse mesmo tempo. Então, se a pessoa faleceu cinco meses no tempo terráqueo, não quer dizer que na espiritualidade passou o tempo de cinco meses. Simplesmente não passou o tempo. Ela é que vai achar que passou algum tempo, dependendo das suas circunstâncias, do seu entendimento. Se ela for muito bem esclarecida, ela vai achar que não passou o tempo algum. Se ela ainda não for, vai ficar presa pensando no tempo, é bem capaz que conte o tempo exatamente igual. Porque é a nossa mente que cria tudo isso. Esse tempo na espiritualidade é criado pela nossa mente. Então, se a pessoa estiver muito arraigada aqui, ela vai até achar que passaram cinco meses, vai ter um calendário de bolsa, marcar direitinho, como se estivesse viva. Mas isso varia muito, para cada pessoa. Por isso, a história é essa. Na espiritualidade, não há um tempo determinado. Cada um tem o seu tempo. É, o tempo é individual. E eu acredito, até que no caso de sofrimento, o tempo possa parecer uma eternidade. Exatamente. Daí, a crença, Roberta, na vida, na eternidade do inferno. Na punição eterna. Na punição eterna. Porque o sofrimento é tão grande, que aquele tempo não passa. Acha que não acaba, né? Exatamente. Aquilo não acaba. O André Luiz, quando ele fala lá do tempo que ele passou lá no umbral, fala, oito anos terráqueos. Agora, para ele, na cabeça dele, aquilo foi mil anos, sei lá. É porque, quando ele desencarnou, ele sabia, quando ele acordou na espiritualidade, ele sabia o dia que tinha desencarnado pelo calendário da Terra. Claro. Aí, ele pedindo informações. E lá na Terra, que dia é hoje? É dia atual. Então, ele viu, passaram-se oito anos na Terra. Agora lá, foi um tempo parado. Porque todo dia, para ele era igual. Eram repetitivos. Era a mesma coisa todo dia. Então, ele não tem como contar o tempo. Bem, vamos responder aqui uma, uma, do WhatsApp de hoje. Porque eu não estou conseguindo responder ninguém de hoje, que é só, só a questão da semana passada. A Ana, lá de Jacarepaguá, que foi a primeira, uma das primeiras que escreveu aqui, a primeira foi, como é que ela disse o nome aqui? Leandro de Nova Iguaçu. Diz que o culto do evangelho do lar, eu posso utilizar o livro dos espíritos? E não somente o evangelho? Sim. Claro que pode, Leandro. Tanto o livro dos espíritos, quanto o evangelho. Ou qualquer outra obra espírita. A gente fala do evangelho, porque é culto do evangelho do lar. Então é preciso que você faça o evangelho. Mas qualquer outro livro da codificação, ou da obra subsidiária, pode ser usado sim. Fique tranquilo quanto a isso. E a Ana, lá de Jacarepaguá, ela escreveu um texto aqui, muito grande, Ana? Então eu não vou ler o seu texto. Mas ela está, segundo ela, está estarrecida com a geração 18, 19 anos, hoje, que é ateu, segundo ela. É um número muito grande de ateus. E ela pergunta se a gente tem pelo menos uma teoria a respeito disso. O que a gente acha, o que ela pode fazer. O que você pode fazer, Ana, na minha opinião, muito pouco. Você pode dar o seu exemplo. Somente. E por que que muitas pessoas são ateus? Ou ateias, né? Primeiro, eu não concordo com você que seja esse número tão expressivo. Se você for nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, existem milhares de jovens, inclusive o seu filho, participando de mocidade espírita. Existe um encontro durante o carnaval no Rio de Janeiro, que se chama Comerje, onde tem jovens do Estado inteiro e até de outros estados que vêm participar os quatro dias aqui de carnaval reclusos no local para estudar, para estudar, para ler, para brincar, para fazer teatro, para fazer música, mas todas voltadas para um princípio espiritual. Então, eu creio que não seja tão grande esse número tão expressivo. Mas, o que acontece, Ana, e aí eu já falei isso aqui, eu vou ratificar o que eu disse aqui, eu fui ateu até os 40 anos de idade, absolutamente ateu, porque eu não acreditava nessas religiões que me falavam de acaso, que me falavam que Deus punia, que me falavam que Deus castigava. Para mim, não tinha explicação, Ana, eu não aceito nada que não tenha uma lógica, que não me explique exatamente o que aconteceu. E outra coisa, Ana, em minha opinião, os amigos aqui depois dão a opinião deles, é que muitos religiosos não estão dando os devidos exemplos. Então, entre ser um mau religioso e ser um bom ateu, vamos ser bons ateus. Eu sempre brinco aqui, sempre falo aqui ou em palestras, que eu me lembro do Betinho, aquele do Natal Sem Fome. Ateu, ele se dizia ateu. Olha, Ana, eu acho que ele era muito mais cristão do que eu, ou do que todos nós juntos aqui. o trabalho dele foi um trabalho fantástico. Então, quando a gente vê exemplos menos edificantes, Ana, a gente tem uma tendência a se afastar daquilo. Se religião é isso, eu não quero. Então, eu vou seguir meu caminho. A gente precisa entender isso e fazer a nossa parte. O resto, a gente deixa que Deus toma conta. Tá bom, Ana? Antônio, alguma coisa para falar? Não. Eu só queria reforçar o seguinte, que o fato de um jovem, e eu tenho seis filhos, não frequentar uma igreja, não quer dizer que seja ateu. Certo? Então, o problema dos meus seis filhos, só dois são espíritos, os outros não são nem espírito, nem católico, nem evangélico. Mas, no entanto, eu já o surpreendi fazendo oração. Eles fazem oração até amanhã, fazem oração à noite. Então, são os jovens que preferem ficar dentro das suas residências, não querem frequentar a igreja, não querem frequentar um culto, não querem uma coisa, mas não são ateus. Porque desde que a pessoa se lembre de Deus, faz um pai o nosso, faz uma oração, não é ateu. com certeza não é. E eu, como disse, fui ateu porque não acordava com esse Deus que pune. E eu conheci um ateu, um colega meu de trabalho, me está aqui e dizia, olha, eu não acredito em nada, graças a Deus. É um ateu, até o graças a Deus, né? E a gente está fechando aqui o tempo, mas o Alex, de bom sucesso, faz aqui uma questão, né? Gosto de saber qual o entendimento da doutrina espírita sobre a morte de Jesus. Para o espiritismo, qual foi o motivo da morte de Jesus? A Bíblia fala em sacrifício, sacrifício da parte de Deus. E diz que em João 3,16 fala isso. Qual a visão de vocês da doutrina espírita sobre isso? Ô Alex, deixa eu falar aqui a minha parte, eu falo rapidinho. Estamos a milhares de anos luz de entender as razões por que Jesus veio aqui. Só sabemos o seguinte, ele veio para nos ajudar, veio para nos mostrar como viver para nos ensinar a amar. E a vida material, Alex, é sem, quase que sem nenhuma importância. Kardec chega a dizer, os espíritos chegam a dizer a Kardec, que a vida material podia até ser prescindida, ser suprimida, se nos dedicássemos efetivamente à vida espiritual. Jesus, lá no seu evangelho, ele nos sugere que busquemos primeiro as coisas espirituais, que as da matéria nos seriam dadas por acréscimo. Então, o que nós entendemos de Jesus é, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, que vem nos auxiliar e nos mostrar que é preciso algum tipo de sacrifício, trabalho, sacrifício não gosta dessa palavra, mas de trabalho, de esforço, de dor, para que possamos crescer. Antônio, alguma coisa? É, realmente, a palavra sacrifício é um pouco complicada, porque se Jesus estivesse vindo fazer um sacrifício, ele seria incoerente, já que ele veio nos pregar o amor. Então, se ele veio para aqui, não foi por sacrifício, foi por amor. Quem faz por amor, não faz por sacrifício. No sacrifício, você faz contra a vontade. Por amor, você faz por amor, por vontade própria. Foi o caso dele. Então, eu discordo dessa visão de algumas religiões que Jesus sacrificou morreu por nós, essas coisas todas. Nada disso. Ele veio aqui para contribuir para a nossa felicidade, mostrar o caminho das pedras. Diz ele, eu venci o mundo, ele já sabia tudo. Vem nos mostrar, vão por aqui, que é melhor. Vem trazer a mensagem dele. É isso que é importante. E chamar esse sacrifício, eu não concordo muito, não. É, também não concordo, não. A Marise Pereira, lá de São Gonçalo. Marise, o nome do rapaz era Aurino Costa. Um rapaz que fez um trabalho enorme, fantástico, maravilhoso para a doutrina espírita, né? A ponto de... Mas não foi para dar palestra. Não, foi só para dar palestra, né? Ele foi fundador da Vicente Moretti. Exatamente. Fundador do Vicente Moretti. Com as crianças, então, ele preferiu cortar as pernas para poder... Ele achava... Não, não. Ele achava, rapidinho, o seguinte, ele veio para internecer o coração humano. Exatamente. Para modificar o coração humano. Ele achava que com isso ia sofrer menos, porque ele ficava com as pernas esticadas, e nem podia ficar deitado na cadeira de roda. E os alboses dele sofreram muito. Por exemplo, Heródio morreu com oito pelos bichos. Mas ele já estava... César foi apunhalado pelas costas. Perfeito. Bem, já temos uma musiquinha aqui de fundo, acabando nosso tempo, Francisco, que já está esperando a gente sair daqui do estúdio. Obrigado aí pela sua ajuda. Obrigado, Antônio, e ao Djalma, mais uma vez, por estarem aqui conosco. Ao Alex, à Sheila, e a você do outro lado, ao Caio, no... Sempre esqueço do Caio, ali no nosso cameraman do Facebook. Obrigado ao Caio, e obrigado a todos vocês por estarem conosco. Um grande abraço, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro No Rio Homo 55, o estado do Rio de Janeiro não cumpre o... Não cumpre o...